Outro dia aconteceu, eu virei garoto de programa por um dia. Sério, chegou uma mulher pra mim, no direct. Chegou e falou assim, se eu te pagar 500 reais, você me come? Eu nem abri o Insta, eu falei, claro. Se fosse um cara eu comia, foda-se. Quinhentão, quinhentão. Eu falei, só fala onde é que eu tenho que levar minha rola. Mentira, eu abri o Insta. Eu abri, eu falei, caralho, eu comia de graça. Eu falei, nossa, mas eu quis ser grandão. Ele falou, você me come por 500? Eu falei, você vai pagar o Uber? Não, 500 tem que ser de lucro, não dá pra ter custo. Mas eu falei, não, aí eu fiquei na dúvida. Poxa, chamar essa mulher pra vir na minha casa? Casa é muito sério. Chama uma pessoa pra vir na tua casa, sei lá, não conheço essa mulher, sei lá. O que eu vou fazer? Aí eu falei, não, vou chamar pra vir na minha casa. Falei, ó, você vai vir na minha casa. Traz em dinheiro. Porque eu sei como é que funciona isso aí. Falei, traz em dinheiro, vem na minha casa. Aí ela falou, que dia, marcamos, beleza, quando ela tá chegando, eu mandei pros meus brothers. Irmão, o seguinte. Se de meia em meia hora eu não mandar um oi aqui, vem aqui em casa que me mataram. Os caras, o que que aconteceu? Eu falei, tem uma mulher que falou que vai me pagar 500 pra eu comer ela. Os caras, não, 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 não faz isso não. Falei, por quê? Falei, quem quer pagar 500 pra você comer? Eu falei, verdade. Falei, verdade, tem a menor lógica. Eu falei, essa mulher é um assassino. Mas são 500, então. Eu falei, deixa vir. Melhor morrer com 500 do que com nada. Pensa aí. Aí a mulher chegou. Chegou, ela, tudo bem? Eu falei, tudo bom, beleza? Fica à vontade, tal. Meio ressabiado. E aí, tem que beijar? Não sei, nunca. Entendeu? Beijo é mais 50. Falei, o que que tem que fazer? Aí ela, tudo bom? Falei, tudo bem. Falei, peguei o gel, ó, com o gel aqui. Tudo bem? Soquinho, dei soquinho. Pode entrar. Aí ela sentou no sofá, eu sentei também e fiquei... Como é que eu faço agora? Será que eu falo valendo? Entendeu? Porque eu também fui burro. Eu não marquei horário. Tipo, é um por uma hora. Eu não marquei. Eu não sou o péssimo garoto de programa. Eu sou, não sei. Eu sou muito burro. Não sei trabalhar com esse ramo. Aí eu falei, ah, comecei, papapá, que que que? Eu falei, você quer tomar alguma coisa? Ela, tipo, o que? Eu falei, rola. Ela, vamos. Aí comecei. Aí, pá, tá, só que a mulher é boa. Pá, caralho. Vocês não têm ideia. Aí eu comecei aquela coisa toda. E o pau comeu. E toma, voleio. E, cara, não sei o quê. Joguei lá no chão. E pá, e tapa. E o caralho terminou. Eu falei, caralho, essa mulher é muito pica, pô. Valeu muito a pena. Fiquei pensando, caralho, que mentão ainda. Falei, caralho, eu acho que eu vou fazer disso aí profissão. Agora eu entendi. Uma galera, eu entendi. Aí ela falou, agora eu preciso te pagar. Você vai querer? Eu falei, vou querer. Claro que eu vou querer. Aí ela falou assim, me deu os 500. Aí ela falou, pode contar e conferir. Eu conferi, contei os 500. Falei, vou ficar com 300, vou pagar 200 no boquete, que tava top. Paguei do dela 200. Claro, caralho, valia a pena. Eu tenho uma história boa com palmas. Eu já contei isso aí, eu vou contar a história rapidão antes de começar o show e já vou explicar por que eu tô aqui. Uma vez, eu tava num show, Henrique e Juliano, tava num show e a gente conversava por WhatsApp. Conversava, ah, não sei o quê, tal, tal. Aí ele falou, irmão, eu falei, vamos no teu show hoje, aqui em São Paulo, vamos no teu show. Aí ele falou, pô, vamos? Falei, vamos, então vamos, vamos. Falei, então vamos, então. Aí ele falou, então vamos. Aí eu falei, eu vou. Ele falou, eu duvido, eu vou. Aí eu falei, vocês vão? Ele falou, eu vou. Eu falei, eu vou também. Fui. Aí eu tô lá, camarote era liberado, whisky liberado. Tava bebendo bastante, já tava mal. Aí ele falou, cadê, cadê, cadê? Aí eu falei, tô aqui, você falou, tô aqui no camarim, vem aqui. Eu falei, não, tô bebendo já, vou fazer o quê? Vai aí, vocês, vem aqui vocês. Ele, não, pô, vem aqui, vem aqui, pra gente dar um abraço. Eu falei, tá bom, onde é? Aí eu me buscou, o cara lá, foi lá no camarim do Henrique e Juliano. Aí eles, pô, tudo bom, bebe aí. Eu falei, já tô bêbora. Ele, não, bebe aí, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos embora. Ele falou, o que você vai fazer depois daqui? Eu falei, vai entrar outra banda, né? Vocês saem, vamos embora, eu fico. Vai entrar outra banda. Eles, não, aí, bora fazer um churrasco lá em casa. Aí eu falei, abriu um parênteses na minha mente, eu falei, vai ser uma putaria do caralho. Um churrasco na casa do Henrique e Juliano, se não tiver menos de 10 putas, não vale a pena. Vai ser uma loucura esse churrasco. Eu falei, vamos, posso levar umas mulheres? Ele falou, pode. Eu falei, não, eu ainda vou levar as mulheres pro churrasco. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, acabar o show, você volta pra cá. Eu falei, então começa rápido. Começou o show e eles falaram, alô, Renato Albani. Eu falei, alô, Henrique Juliano. Pessoal, depois vai ter um churrasco lá na casa deles, lá só pra convidados, beleza? Chamei duas meninas, falei, acabou, não sei o quê. Cara, a última música, eles falaram, Renato Albani, acabou, hein? Eu falei, gente, por favor, churrasco aí, o pessoal, a gente vai com eles. Não vou ficar atrasando os caras, né? Chegamos lá, eles vão embora. Eu falei, leva lá um cooler pra gente já ir bebendo na van. Eles, isso, vão levando. Enchi o cooler deles, eu fiquei no camarim. Falei, gente, com licença, com licença. Pegando as coisas do camarim, enchi o cooler, fui na van, eu e as meninas. E aí, eu falei, bota um som aí. Não, não, sem som. Falei, ah, os caras vão dar uma descansadinha até chegar em casa. Dez minutos, né? E a van não chegava, né? Uma hora de van. Falei, pô, vocês moram longe, hein? Aí eles começaram a rir um pouco. Eu falei, por que vocês estão rindo? Eles, não, 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 não. A van parou no hangar em Jundiaí. Eles moram em Palmas. Eu juro pela minha vida essa história. Só como é que eu voltava de Jundiaí? Eles falavam, ah, vão ter que ir pra Palmas. As molecas que eu botei na van falaram, é sério? Eu falei, eu também tô descobrindo agora. Entramos no avião. Eu falei, Deus proteja a gente. O piloto é o Juliano da banda. O cantor, eu falei, meu Deus, o cantor vai pilotar, o outro cantor dança. O que vai acontecer aqui agora? Eu falei, vai ser uma putaria. A festa é no avião, eu pensei. Porque ele não vai decolar com isso. É só cenográfico. Eu falei, não é possível. O piloto é o cara que canta. Aí quem mora o perigo. É esse cara. É esse cara que pilota. Quando ele levantou, eu falei, Deus do céu. Eu falei, e agora? Nós estamos indo pra Palmas. Eu falei, é rapidão? Ele falou, ah, duas horas e meia. Eu falei, não. Eu falei, eu vou ficar sóbrio, caralho. O outro cantor cobriu a cara. Eu falei, não, lá vai ter um monte de puta esperando nós, se Deus quiser. Não, tem que valer muito a pena. Chegamos lá, pousou. Pousou no quintal. Pousa no quintal de casa, tá? O avião dele, jato. Quando ele pousou, tinha outro jato. O menor. Aí eu falei, vocês têm dois jatos? Ele falou, pô, um é pra ir fazer show, o outro é pra ir pescar, né? Eu falei, nem vara de pescar eu tenho. Olha a diferença. Não é pra eu estar aqui. Não é pra eu estar aqui. Aí eu acordando a menina, ó. Bora, agora a putaria vai comer sol. Levanta. Tá, levanta. Chegaram, cadam, nada acontecendo. Eu falei, o pessoal vai chegar, que hora? Aí eles já se olhando, já. Falei, que hora? Eles, não, de a pouquinho. Acenderam um cigarrinho e eu e o sonho. Falei, que hora vai ter uma bebidinha aí? Eles falaram, rapaz, mais tarde. Eu falei, não, gente. Aí começou a acordar. Eles moram tudo na mesma casa. Mãe deles, pai, esposa com fio de colo. E eu e duas mulheres saem aqui, ó. Eu juro, essa história é muito real. Eu nunca contei show. Falei, o que que estava vendo aqui? Eu falei, e o churrasco? Ele, não, daqui a pouco nós vamos assar uma carne aí. Aí eu, mas não vai ter festa, não? Ele disse, não, pô. É mais pra nossa família mesmo. Falei, o que que eu trouxe essas mulheres, cara? Vocês deixaram? Falei, achei que eram suas amigas. Eu trouxe pra vocês, cara. Aí passa a resposta dele. Shhh, shhh. Uma criança. Eu cheguei em Palmas, oito horas da manhã. Nove e meia, menina. Eu quero ir embora. Eu falei, eu também, mas vou fazer o quê? Aí eu falei, e aí, pessoal? Quando é que nós vamos embora? Isso era sábado. Ele falou, não, segunda nós vamos pra São Paulo, a gente te leva. Eu falei, não. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, não, achei que você souber. Aí eu falei, vocês têm que explicar. Como é que eu vou passar doidinha na casa dos caras que eu não conheço? E levo duas moleques sem calcinha, que eu saio aqui. Falei, tem que pegar uma calcinha pra essas meninas aí, pelo menos. Eu cheguei em Palmas, oito horas, dez horas, eu tava no aeroporto de Palmas. Só eu e as meninas pra pegar voo comercial e voltar pra casa. Bloqueei isso. Nunca mais ouvi uma música deles. Quantas pessoas já comeram essa cadeira aqui hoje? Tomou nem banho, safada. É a surfistinha, né? Vou distribuir. Vou te pegar de quatro. Ela tá sempre de quatro. Prodição dela preferida. Ficou muito feliz de estar aqui. Os caras me convidaram pra fazer isso. Ele falou assim, tem que falar só de putaria. Só de putaria. E aí eu sou um cara, assim, eu vou confessar as coisas pra vocês aqui. Eu medo muito, assim. Não, calma, calma, calma. Calma. Quantidade. Eu gosto bastante. É um dos meus esportes favoritos. É empurrar. Para de filmar, caralho. Na hora que eu tô comendo vocês, vocês não filmam. Né? Então para com essas porra aí. Só que eu não sou o cara da putaria, assim, na conversa. Porque eu já passei desse ponto. Então eu sou um cara que sou irônico na vida, pra tudo. Então eu acho, ficar conversando... Para! Ficar conversando... Também, por favor. Para aí, filha da puta. Ficar conversando... Putaria, eu acho mais engraçado do que sexy. É, porque você vai conversar com a mulher... Primeiro que a pessoa, ela conversa com você, não fala... E aí, tudo bem? Vamos fazer alguma coisa hoje? Isso é uma conversa normal. A pessoa, não sei, acho que vão. Então tem que ver o que a gente vai fazer. Quando ela vai meter uma putaria, fala... Oi? Mas eu falei, o que aconteceu? Ela tá sequestrada, alguém pegou ela em algum lugar. E ela não pode falar alto, que ela tá... Falei, o que que aconteceu? Tá tudo bem? Falei, comigo tá, e com você? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Fala o endereço, fala o endereço. Ela, ah, tá vindo? Eu falei, não, vou mandar a polícia. Eu não vou aí fazer o quê? Você não tá podendo conversar alto? A pessoa tá te mandando áudio só pra você. Ei, mas o que que você tá mandando áudio, baixo? Fala direito, caralho. Entendeu? Eu já acho engraçado isso. O que que você vai fazer comigo hoje? E quando eu era mais novo, eu já mandava uns bigões, umas palavras pesadas. A menina fala, o que que você vai fazer comigo hoje? Hoje? Tá vendo? Eu não gosto porque eu já vou ter que falar baixo também. É, porque fica uma média essa conversa. E aí, vai fazer o quê comigo hoje? Hoje? Entendeu? Olha essa conversa, menina. E aí, vai me pegar? Eu falo, bora, bora, que isso, gente. Não, parece que eu tô chamando o Uber. Irmão, olha só, tô na rua, tal. Não tem nada a ver. Mas eu prometi a vida. Eu falava, não, hoje eu vou te pegar, vou te arrebentar, te encher de tapa, vou te enforcar, comer você inteira, sua vagabunda. E aí, a menina mandava, mas o quê? E aí, a menina mandava, mas o quê? Eu falava, caralho. E pior que você não pode mandar, aí você tem que começar a inventar coisa. Porque você não pode interromper, né? Eu já falei tudo, aí que foi o vacilo. Eu falei tudo no primeiro áudio. O que se eu só mando? Vou te pegar fortão. Aí ela, ah, é como? Aí eu vou te encher de tapa. Ela, ai, que delícia. Eu vacilei, já mandei tudo. Vou te pegar, vou te comer, vou te arrebentar, vou te dar, vou chupar essa bucetona gostosa que você tem. Vou empurrar minha madeira no seu papo. Eu falei tudo no áudio só. Ela falou, e mais o quê? Eu falei, ai, ai, ai. Aí eu mandei, vamos pedir uma pizza depois. O que mais eu vou fazer? E mais o quê? Peço seu Uber. Não tem mais nada pra prometer, entendeu?